ocupação. O prefeito de Imbituba, José Roberto Martins, sensível às justas postulações dos moradores tradicionais da Vila Operária, já se manifestou formalmente, por meio de ofício, encaminhado em outubro de 2009, à Gerência Regional da Secretaria do Patrimônio da União. Pela proposta avalizada por Comissão de Moradores da Vila Operária, a titularidade dos imóveis seria transferida inicialmente ao município de Imbituba, a fim de que, no âmbito legal e local, se promovesse a regularização fundiária que se impõe. Dessa forma, os legítimos moradores passariam a deter, enfim, de fato e de direito da titularidade dos imóveis que habitam há várias décadas. É importante notar, senhor presidente, que desde o início de 1988, portanto, há mais de 22 anos, a Companhia Docas de Imbituba, que detém a concessão para a exploração comercial do porto daquele município, desonerou-se da responsabilidade sobre os imóveis em questão. Compete, portanto, à Secretaria do Patrimônio da União manifestar-se sobre o problema e mais, senhor presidente, manifestar-se e encaminhar solução para os moradores da Vila Operária de Imbituba, que hoje são mais de 127 famílias e que estão morando hoje já não mais numa Vila Operária, mas no centro, pelo crescimento do município. Senhor presidente, isso é o mínimo, em termos de satisfação, a cidadãos e contribuintes brasileiros, que se pode esperar de um órgão público. Aparentemente, o que se tem é um profundo e inexplicável silêncio desde o final de outubro de 2009, ou seja, há quase um ano, senhor presidente, quando foi devidamente protocolado o documento firmado pelo prefeito de Imbituba. O site da Secretaria do Patrimônio da União na internet, hospedado pelo Ministério do Planejamento do governo do nosso presidente Lula, anuncia, com poupa e circunstância, seu programa de regularização fundiária. E Imbituba, por razões que eu desconheço, até o momento não consta da agenda de atividades dessa importante iniciativa governamental, que visa regularizar todos os imóveis públicos com ênfase nos patrimônios ocupados, tendo em conta aspectos ambientais, urbanísticos.